Acabei de perceber Que todas vezes que chorei sem saber o porquê foi por você E tipo nunca ninguém vi, ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai passar o que eu passei Cor da cabeça do rei Na sincera fiz até mais do que eu mesmo Imaginei, me joguei e fiquei De olho com olho com o cão No lugar do vilão No mar de sangue nadei Te vejo voltando pra assistir esse filme Cada um com a sua arma então me passa o bico Eu nunca senti falta e não assumi tá firme É tipo o meu banco uma hora liga Eu não faço só rap sem matéria prima Já são seis da manhã e eu nem deitei ainda Se eu penso o tempo assusta, se eu dormir complica Um castelo gigante que não tem saída Tipo o que não tem saída Os dias são iguais Acendo um firme, tira a ansiedade da sua mão Como é que faz? Todo dia tudo igual, não importa o que eu faça Já são duas da tarde e eu ainda nem jogo em marcha É tipo viver um disfarce É tipo alegria pô É tipo cabeça baixa É tipo barraco bom É tipo só que é uma sombra É tipo só que é uma sombra É tipo só liga quando for tipo uma ideia boa Aos trancos e barrancos assim quer mete o pé A atmosfera muda quando é o favelado que quer Se cansou da água friar, proveito filé Quanto tempo o ser humano vive só com café? Quanto tempo o ser humano vive só no rolé? O mar tá alto, são só lágrimas, não bolso você Olhar pra baixo não adianta se a chuva é de pele Não insisto mais na gente se você não quiser E quanto tempo o ser humano vive só por viver? Faço perguntas depois tenho medo de responder Pouco vivido em pouco tempo medo do que vier Disposição pra quase tudo até o dia de amanhã Norte foi louca, voltei anos sem sair de casa Luz do sol lembrando que eu tô vivo Olhares que me rasguam Ironias dessa vida eu sigo fazendo piadas É meu jeito coringa que disfarça minha desgraça Não, não que tudo seja um lago de largas O mundo me reprime mano, eu não visse esse cara Hoje eu visse essas contas amanhã Se faz em outra manhã, já tenho trinta Eu tenho, que não mais roupa tenho Que salva vidas tenho, que meter bronca Me olhar no espelho porque eu não sou pouca coisa É tipo, só quer descansa É tipo, dormir sem sono É tipo, dormir sem sonha É tipo, viver pra sonha É tipo, só que é uma sombra 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 Acabei de perceber Que todas as vezes que chorei sem saber O porquê foi por você E tipo, nunca ninguém vê Ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai passar o que eu passei Corio da cabeça do rei Na sincera fiz até mais do que eu mesmo Imaginei, me joguei e fiquei De olho com olho com o cão No lugar do vilão No mar de sangue nadei Os trancos e barrancos É assim que é mentir o pé A atmosfera muda quando eu favelar do que que é Se cansou da água friar, proveito filé Quanto tempo o ser humano vive só com café Quanto tempo o ser humano vive só no rolê O mar tá alto, são só lágrimas, não ouço você Olhar pra baixo não adianta se a chuva é de pé Não insista mais na gente se você não quiser Aos trancos e barrancos assim quer mete o pé A atmosfera muda quando eu favelar do que quer Se cansou da água friar, proveito filé Quanto tempo o ser humano vive só com café Quanto tempo o ser humano vive só no rolê O mar tá alto, são só lágrimas, não ouço você Olhar pra baixo não adianta se a chuva é de pé Não insista mais na gente se você não quiser O mar tá alto, são só lágrimas, não ouço você Obrigado.